Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer um diálogo aqui sobre o tamanho ideal de trazer as mudas, eu já falei, mas eu vou resumir aqui rapidinho para a gente poder falar um pouco mais sobre a fita refletiva, a fita com nome difícil, a fita aluminizada, aluminizada, garra até a língua na hora de falar ela, mas ela tem vontade, primeira coisa que eu quero trazer para vocês, se o galo deixar a gente falar, olha a bomba ligou agora, é o tamanho, quando você traz uma muda mais compactazinha, mais bonitinha para o seu canteiro, você potencializa a sombra que vai dar em cima do cano, a sombra que vai dar na circunferência do cano, naturalmente dessa forma, o que vai acontecer? Você vai trazer menos lodo e menos incidência de calor batendo diretamente nos canos, ok? É o principal ponto dessa relação que eu quero trazer, olha só, totalmente branquinho, estão vendo? Aí eu vou trazer uma aleatoriamente aqui, ó, essa daqui sem a fitinha, já dá para perceber que tem uma diferençazinha aqui de lodo, né? Porque o sol, ele entra aqui dentro, ele consegue estar chegando e fazendo o lodo se desenvolver, dessa forma, não vai criar o sombreamento necessário se você trazer a muda muito pequena, mas o vídeo de hoje é sobre a fita, principalmente para o pessoal que tem dúvidas sobre ela, para não ter mais essa dúvida, né? E aí eu vou falar de alguns benefícios que ela traz para quem está trabalhando com o sistema hidropônico, né? Para vocês compreenderem por que colocar ou não ela. Eu acho que são três fundamentais, aí a gente vai basear o bate-papo. Eu notei aqui, a principal, quando eu trouxe a mudinha aqui, vocês viram, que é a questão da claridade dentro do cano. Então, a claridade vai ficar menor, vai ser um pouco mais escuro. Naturalmente sendo escuro, vai ter a mesma função da muda grande no cano. Então, a temperatura quando chega lá em cima é uma, quando cai aqui embaixo é outra, geralmente no sol quente. Hoje nós estamos bem nublados aqui, nós estamos vivendo quase uma semana de chuva. E as alfaces estão bacanas aí, vocês estão vendo aí. com isso, você trazendo uma tranquilidade na insolação para dentro do seu cano, você potencializa a sua solução nutritiva, a planta absorve mais. Quantos porcento, quantos graus o luminete ajuda, ou a fita refletiva ajuda? Pessoal, se ajudar um grau, ajuda. Se ajudar dois, ajuda. O pessoal fala aí até três graus no final, cinco graus, tem uma galera que comenta aí. Então, a principal função é deixar a solução nutritiva fresca, é deixar o ambiente de trabalho mais tranquilo para não esquentar a solução nutritiva. Eu tenho um vídeo, e aí eu queria que vocês entrassem na playlist desse canal, que vai levar vocês para o outro canal que a gente tem, que no começo a gente falava muito sobre hidroponia nele, depois eu foquei mais em rosa deserta, separei até para ficar mais fácil para quem está assistindo nossos vídeos. Lá vai falar sobre solução nutritiva, sobre possibilidades de resfriamento de solução nutritiva também. Beleza? Entre lá, vale a pena. A outra, que é bem louca, e eu não sei se vocês sabiam disso, e é muito interessante, é, eu falei duas, o calor e falei da claridade, né, aqui já. Então, a terceira, que é bem interessante mesmo, quem já teve problema de vira cabeça aí no plantel? Vocês já tiveram problema de vira cabeça? Vira cabeça é transmitido geralmente pelo, pelo tripes. Pessoal, então, com essa fitinha aqui, ajuda demais a combater também o tripes e a vira cabeça no plantel de alface, no plantel da sua hidroponia. Então, assim, parece que não, mas é louco demais o que essa fitinha pode ajudar vocês aí. Ah, Wagner, onde que você viu isso primeiro? Cara, tem muita gente que relata, que compra o cano dessa forma. e aí, eu quero trazer uma, 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 uma experiência que eu tive aqui. Esses quatro planteiros aqui, aquele ali dá até pra ver, depois talvez eu até mostre pra vocês. Mas ali ainda tem tinta, que eu pintei, logo que eu plantei, eu pintei, logo que eu montei a hidroponia, hoje não dá nem pra ver tanto, né. Mas eu plantei um de branco, um de cinza, e eu acho que era, era bem prata, refletivo também. Na, nas lojas de material de construção, vocês vão achar essas tintas lá. E eu gostei do resultado. Então, a tinta também pode ajudar vocês a ter o mesmo princípio que é colocar a fita refletiva. E aí, tem um pessoal ainda, tem uma galera boa aí, que tá montando hidroponia, manda foto pra mim. Pode mandar, pessoal. Às vezes eu não consigo responder na hora. Então, fazendo com cano branco, porque é mais fácil de achar. Principalmente o cano branco, ele vai deixar passar mais luminosidade. Ele vai ter mais problemas aí com o calor. Vai esquentar mais a sua água, a sua solução, sua solução nutritiva. Então, imagine, a claridade dentro do cano, eu vou resolver. Trips e vira-cabeça, interessante demais. E ainda, eu vou poder ficar um pouco mais tranquilo com o calor. Se eu ganhar 5 graus, se eu ganhar 2 graus, agora na época do verão que tá chegando aí, aqui tá muita chuva. Mas a gente tá entrando no verão. Vocês vão potencializar bastante as pragas e as doenças que vocês vão ter aí. Ou aqui, possivelmente. Porque planta mal nutrida, ou que não consegue absorver a solução nutritiva direito, de fato, é mais fácil pra entrar problemas, vamos dizer assim. Aonde que eu vi isso primeiro? Em primeiro lugar? Lá num colega meu que falou comigo que tava fazendo ar. Mas isso daqui você consegue encontrar também com pessoal que trabalha com ar-condicionado. Aonde eu comprei? Eu comprei no grande supermercado, no hiper-supermercado que tem hoje em dia, né? Como é que fala? Hipermercado, né? Olha, essa daqui deu pra mim fazer mais ou menos uma linha de 9 metros mais uma de 3, um pedacinho aqui uma bichinha dessa daqui Como que a gente costuma fazer o pessoal de casa aí? Você pode fazer esse movimento que eu acho que fica melhor e pode pegar e puxar Entende? Desenrolando aqui. Mais difícil pra quem tem pouca paciência igual ao vargo se torna mais mal feito, vamos dizer assim Por que que eu não fiz todo esse canteiro aqui pra deixar a experiência pra vocês? Porque a mamãe que planta a mamãe não dá mole não. O canteiro ficou vazio ela planta as alfaces aqui O que que eu tinha mais aqui que eu anotei? Como usar eu já falei você pode enrolar ela e você pode puxar é bem interessante enrolar porque você acaba fazendo o cano todo por cima ela dá umas umas colocadinhas uma recolada que fica ruim depois fica chatinho pra ver não fica bonito Outra coisa que é legal se você tiver uma hidroponia que você usa pra sua alimentação e é pequenininha em casa pessoal, faça logo isso daqui porque você não vai se arrepender de verdade falei muito isso já não se arrepender né principalmente porque você vai ter uma mão de obra mais tranquila pra fazer porque é pequena a nossa aqui é gigante gigante não pra mim é grande porque eu não tenho mão de obra pra fazer isso na hora que eu quero só pra vocês compreenderem né e se vocês quiserem fazer no recipiente de água recipiente de solução nutritiva de vocês eu acho que vai ficar bacana também além de fazer no cano no esgoto fazer lá onde fica a solução nutritiva fazer que seja na bombona que seja na caixa que seja no isopor pode fazer também que eu aconselho e fica bastante interessante eu falei da tinta e eu falei do manejo né um pouco o manejo com isso daqui é mais tranquilo já falei e essa relação principalmente da tinta é mais fácil pra quem tem hidroponia grande a nossa não é grande pra mim é por causa da minha mão de obra que é muito corrida que as vezes a gente considera que a gente não consegue trabalhar tanto quanto era necessário aqui mas a tinta talvez você pegar na pistola passando a cinza a tinta branca óleo né que vai trampar não vai deixar refletir lá dentro e a prata que é a melhor de todas é mais cara mas é melhor vocês conseguem fazer aqui a gente fez com a bomba costal na época passando em tudo ficou bem bacana de ser feito opa só isso é isso aí pessoal então assim essa é uma dica que eu posso trazer pra vocês o verão tá chegando a gente tem que se preparar melhor não é a mesma coisa que produzir no frio quando chegar o verão vocês podem ter certeza disso então se preparem pro verão solução não pode passar de 27 graus toda vez que ela passa de 27 graus ela já tá perdendo a função de alimentar as suas plantas beleza eu acho que eu não esqueci de nada qualquer coisa que vocês acharem interessante coloque no comentário de vocês pessoal então vamos ver quem consegue escrever quem chegou até o final desse vídeo aqui vamos escrever essa palavra lá pra mim pra mim ver que vocês chegaram até o final do vídeo é A L U M I N I Z A D A aluminizada beleza abraço a todos fiquem com Deus desculpa brincadeira mas vale a pena pra mim saber quem tá acompanhando os vídeos até o final abração abração